O aliado do Marcola. Ah, rapaz, a bomba começou a estourar, preparem-se para fortes emoções. Me dá um momento exato que o aliado do Marcola é morto. Foi aqui em Mauá, na Grande São Paulo. Ele estava saindo de uma festa ontem à noite em Mauá. Estava com outras pessoas, seis pessoas da família. Entre elas, a esposa que está grávida e a filha jovem. Ele é conhecido como Prata. O Marcola, na sexta-feira, teria mandado seus comparsas darem uma ordem de vingança contra a turma rival. As pessoas que estavam contra o Marcola. E essa ordem desagradou, obviamente, os rivais que pensaram. Se a situação agora é eles ou a gente, que eles sejam mortos primeiro. E aí é que começou o derramamento de sangue por Mauá esse fim de semana. Quem é que fez a reportagem? Pode pôr a reportagem de Luísa Zanqueta. Borracha na maior facção criminosa do país. E a divulgação de um salve geral provocam a primeira morte de um aliado de Marcola. A emboscada é armada para que o traficante não tivesse tempo de fugir ou reagir. Prata pertence à cúpula do PCC. O ataque que espalhou o terror neste bairro de Mauá deixou um homem morto e duas vítimas baleadas. Entre os feridos, uma menor de idade e uma mulher grávida. A execução seria uma vingança ou uma resposta ao racha da facção envolvendo de um lado Marcola e do outro Tiriça, Abel, Vida Louca e Andinho? Você acha que eu estou desanimado? Eu sou o cara desanimado? O Marcola tem uma ascendência sobre os outros sete? Ele não era o meu líder. Por que um dos chamados sintonia final, que exercem o papel de gerente de biqueira e ponto de tráfico dentro do PCC, estaria marcado para morrer? É o que você vê no Cidade Alerta a partir de agora. O grupo que aparece caminhando na imagem por volta de 8h30 da noite são pessoas da mesma família. Donizete, a esposa, a filha dela e outros parentes voltavam de uma confraternização e não perceberam que estavam sendo vigiados por ocupantes de um carro preto estacionado na esquina. Repare por este ângulo que o veículo acende os faróis e se aproxima do alvo. É quando Donizete Apolinário da Silva, vulgo Zete, prata ou prateado, de 55 anos, é baleado e atingido por vários disparos. Todos correm e buscam refúgio em uma rua sem saída. O carro dos atiradores deixa o local em seguida e as vítimas são socorridas. Segundo testemunhas, os executores chegaram a esperar pela saída de Donizete em um bar que fica ali na esquina. O carro preto usado pelos autores dos disparos estava estacionado deste outro lado, em frente a esta casa de festas alugada pela família de Donizete, o homem que tinha poder de liderança no PCC. Eles estavam em um chá revelação e foram pegos de surpresa. Foi uma chuva de tiros. Das seis pessoas que passavam por esta rua, três ficaram feridas. Ainda que o alvo dos criminosos fosse apenas Donizete, eles não pouparam a esposa dele e a enteada, uma garotinha de 13 anos. O socorro foi chamado, porém Donizete foi o único que perdeu a vida. Donizete tem um extenso currículo de antecedentes criminais, passagens por roubo e envolvimento com o tráfico de drogas. Mas mais do que isso, ele era o sintonia final das FMs, um dos encarregados por coordenar e gerenciar os pontos de venda de drogas. Há chamadas biqueiras ou lojas pertencentes à facção, espalhadas por todo o estado de São Paulo, das mais importantes fontes de renda do PCC. E depois que ele saiu do presídio, que não faz muito tempo, com certeza, até porque é muito difícil arrumar emprego com carteira registrada, tudo isso, ele volta à estrutura antiga coordenando essas biqueiras, ainda que eventualmente terceirizada. Em 2012, Prata cometeu um crime com o próprio irmão. De sangue e de organização criminosa, Rafael, conhecido como Top e Prata, foram presos em 2012, depois de uma apreensão de cocaína. Na ocorrência, foram apreendidos quase 300 quilos de cocaína, porções de maconha e planilhas de contabilidade e movimentações do tráfico. A droga pertencia ao PCC. Ele, como o responsável por essas biqueiras, pela venda a varejo, colocamos assim, ele já responde, respondia, a parte, a estrutura mais alta do crime organizado. Em um documento obtido pela nossa equipe de reportagem, fica evidente o envolvimento de Prata com vários criminosos das principais sintonias da facção. Nomes conhecidos como Gegê do Mangue e Paca, ambos executados a mando do PCC, depois de uma suspeita de roubo. Se você errar dentro daquela situação ali, seja eu, seja o Gegê que errou, foi cobrado, seja o Paca que errou, foi cobrado, seja o Birosca que errou, foi cobrado. Se eu errar, eu também vou ser cobrado, eu não sou impune. Ah, eu não, se eu errar, eu sou cobrado e perco minha vida também. Na época que eu era sintonia, uma atitude errada minha, eu sou cobrado. Nas mensagens trocadas, Prata conversa com Paca sobre o envio de drogas e armas. E no mesmo diálogo, ele é questionado por Gegê sobre o quanto teria sobrado de dinheiro. Eles ainda conversam sobre os próximos passos da facção e planos para o envio da cocaína. Crime por vingança? Essa seria a principal linha de investigação para essa clara execução, promovida por criminosos que ainda não foram identificados. Uma equipe formada pelo delegado e por investigadores aqui da delegacia sede de Mauá, na Grande São Paulo, neste momento tenta buscar informações através de imagens ou testemunhas que ajudem a esclarecer a procedência do carro e quem seriam os suspeitos que foram até o local, provavelmente para executar o plano ou a ordem dada por alguém. Dentro dessa guerra declarada que nós estamos assistindo e que não existe dúvida que está rachado Tirissa de um lado e Marcola do outro, eles literalmente lutaram ali, Marcola na verdade ele reverteu uma tentativa de tomada de poder do Tirissa do Andinho, pode ser sim um sinal de que você está aqui fora, você é e sempre foi ligado ao Marcola e por isso eu vou te matar. Nessa mensagem que estaria circulando em celulares de integrantes do PCC, todos da sintonia final, inclusive Marcola, estariam cientes da decisão. O fato de você ser um integrante da facção, ligado a uma das lideranças, colocamos assim, que agora está rachada, nem de longe te brinda de uma eventual morte. A facção, ela tem um estatuto, esse estatuto foi até, entre aspas, modernizado, se é que a gente pode dizer assim, e quem trai a facção, principalmente quando se fala em droga e em dinheiro, paga com a morte. Não existe nenhuma dúvida sobre isso, sempre foi assim e a facção leva, entre aspas, muito a sério esse estatuto. Então, quando você quebra uma regra da facção via de regra envolvendo desvio de dinheiro, via de regra envolvendo perda de droga, você é julgado pela facção. Esse julgamento é realizado no que eles chamam de tribunal do crime, existe um, eles colocam o nome de tabuleiro, que é exatamente ali demonstrando. Essa pessoa, ela é julgada, esse julgamento necessariamente não precisa ser presencial. Hoje, com a tecnologia, esse julgamento é feito por telefone, por via virtual. Até que veio a ordem, né? Tanto é que isso faz por tecnologia, por WhatsApp, por troca de WhatsApp. E não é arrastado, já veio a ordem. Já veio a ordem e a ordem é cumprida. A forma que for elegida, a ordem é cumprida. Ou ele é expulso, como aconteceu com o Tiriça, por exemplo, ou ele é jurado. Ele recebe um salve, um decreto, como eles colocam, e o decreto é de morte. Em algum momento, essa morte é cumprida. Até porque quem não cumpre o salvo ou decreto, também pode pagar com a vida. A justiça segue em alerta máximo aos próximos passos da facção e sobre novas mortes envolvendo o crime organizado e o racho histórico na cúpula do PCC. A regra é muito clara, né? Quem entra na facção, quem adere à facção, para sair pela porta da frente é muito difícil e normalmente recebe um decreto, um salve, que é de morte. Ele foi decretado. Alguma coisa, né, aconteceu, via de regra, ligado ao que a facção chama de traição. E o Percival de Souza conversou agora com uma fonte dele. É só o início da matança dentro do PCC, não é isso, Percival? Exatamente, uma disputa feroz e sangrenta pelo comando da organização. O Marcola, como está preso há muito tempo, mais de duas décadas, sempre tem integrantes do PCC querendo assumir exatamente esse vazio, esse vácuo pela ausência da presença física do Marcola. Agora, como houve esse plano de eliminar o próprio Marcola, ele conseguiu, não se sabe como, mesmo dentro de um presídio de segurança máxima, manter contato com seus subordinados e reverter o jogo. Ou seja, ele partiu da defesa para o ataque, defender-se para não ser eliminado, não ser perseguido, não ser ameaçado e atacar violentamente todos aqueles que estavam ameaçando. Esse Prata aí, é perigoso, é um elemento de destaque dentro do PCC, esteve preso em penitenciárias federais, presidente Wenceslau, por exemplo, onde o próprio Marcola já esteve, então ele estava sendo espreitado, estava sendo observado. Em mais um passo da guerra, o Prata foi eliminado.